Para fazer os dois centros de mesa, vocês vão precisar de bandeirinhas de festa junina que eu vou deixar o molde lá no blog para vocês pegarem e aí vocês podem colocar no papel colorido que vocês quiserem esse que eu estou colocando é no EVA Para o primeiro centro de mesa, vocês vão precisar de um porta guardanapo eu tenho esse porta guardanapo branco que é coringa e eu posso utilizar ele em várias festas diferentes E aí E aí E aí E aí E aí E aí